As urnas eletrônicas são usadas no Brasil desde 1996 e mesmo até hoje, ainda não tendo encontrado nenhum indício de fraude, elas ainda são criticadas por algumas pessoas. Só que isso acontece por causa de mentiras que são levantadas nas redes e compartilhadas nas ruas. Para desfazer algumas dessas confusões, preparamos este episódio. A primeira mentira é afirmar que somente o Brasil utiliza a urna eletrônica. Na verdade, 41 países, sendo que 23 deles usam para as eleições gerais. Entre eles estão Canadá, Índia e França. A urna também não pode ser hackeada ou manipulada pela internet, afinal, as urnas não são conectadas à internet. As informações ficam armazenadas em software interno. Testes públicos feitos no final de 2017 mostraram que ninguém consegue violar o código-fonte da urna. Além disso, as urnas não são conectadas umas às outras. Desta forma, mesmo que alguém conseguisse hackear uma, só poderia modificar os votos daquela urna específica e não a de todas espalhadas pelo Brasil. Outra mentira que surgiu em 2018 é de não conseguir votar em um candidato específico. Em 2018 surgiram várias reclamações de eleitores não conseguindo votar para presidente. No entanto, não foi encontrado nenhum registro de problema nas urnas. O que foi verificado é que ocorreu um equívoco dos eleitores que digitavam o número do presidente na hora de escolher o do governador. Todas as urnas são testadas e garantidas que nenhum candidato fique sem ter seu voto computado. Outra questão é se a urna é confiável. E sim, um grande erro é pensar que o governo tem alguma gerência exclusiva sobre as urnas. Na verdade, todas as fases do desenvolvimento dos sistemas adotados nas urnas são feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, independente do governo. Além disso, todas as etapas são acompanhadas pelo Ministério Público, pelos partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal, o Congresso Nacional e outros órgãos interessados. Para completar, em duas décadas de uso, não houve nenhum registro de fraude na urna eletrônica. Um outro mito é que as urnas não poderiam ser auditadas. Isso é mal mentira. Existem boletins de urnas que são impressos com a soma dos votos de cada candidato em cada urna e são entregues aos representantes dos partidos e fixados também nas sessões eleitorais. As urnas também possuem uma caixa preta que registra todas as atividades. Tudo isso pode ser consultado também pelo site do TSE.